Olá, gente! Vamos lá. Vamos falar de mais crise. Na verdade, o Brasil não vive uma crise institucional. O Brasil vive uma crise real. Ela está provocando uma crise institucional. As pessoas estão passando fome. Mais de 20 milhões de brasileiros na miséria. A inflação disparada, o juro disparando. O investimento do país desaparecendo. Empresa a balde quebrando. Chegando a 600 mil mortos por Covid. Por culpa de Bolsonaro e de seu ministério. Da saúde totalmente corrompido. Corrupção brava no jogo de vacina. Está faltando vacina. E continua morrendo a média de mil pessoas por dia. E ele nem toca no assunto. Bolsonaro está se vendo cada vez mais isolado. Hoje foi um recado das Forças Armadas dando razão ao Fux. Ou seja, ele não está contando com isso. E ainda disseram o seguinte. Que tem medo de Bolsonaro utilizar os mesmos métodos do Trump quando perder a eleição. Ou seja, eles não vão falar. Mas certamente estão preocupados inclusive com milícia também. Bom, mas o Bolsonaro ou é moleque ou é maluco. Porque ele está dobrando a aposta no caos. Agora mesmo o Lira acaba de anunciar. Que vai levar a plenário a uma votação que já tinha sido... O Bolsonaro já tinha sido derrotado na Câmara essa história de voto impresso. Essa palhaçada que ele está arrumando. Que não está interessado em nada. O voto impresso do Bolsonaro é tão farsa quanto a facada. E é tão farsa quanto o cocô entupido dele. Que ele estava precisando de arrumar um troço qualquer para ele fugir do debate sobre a questão da corrupção deslavada no seu governo, na CPI. O cara, meu irmão, é que está podre para cair. Bolsonaro não tem como ficar. Ele vai cair igual uma jaca podre. Vocês podem apostar nisso. Não tem como. E ele sabe disso. Por isso que ele está igual um peixe. Literalmente fora d'água se debatendo. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal. E aqueles que puderem, a gente realmente está numa... Até em função da crise mesmo. Que a gente está buscando apoio e tudo mais, de todas as formas, para a gente poder tocar tanto o blog Antropofagista, quanto o canal aqui. Por isso que a gente precisa fortalecer quem puder compartilhar e poder fazer a coisa que tomar um outro volume. Porque inclusive é uma guerra aí, que eles chamam de guerra de narrativa. E realmente, não de narrativa. Isso é um papo furado lá do Carluxo. Mas, aí, logicamente, a esquerda tem um tipo de debate que é completamente diferente do que essa porcariada toda. Esse lixo da direita língua. Eu estou ficando cada dia mais convencido que o Brasil não tem uma direita. O Brasil tem uma turma de bandido que quer assaltar o Estado. Quer tomar. Isso ficou claro agora aí. Imagina, está o general da ativa comandando. Daqui a pouco tem um sujeito da PM lá de Minas. Um cabo que oferece. Olha o nível. De bagunça. Não tem hierarquia. Não tem nada. Não tem. É um processo todo bagunçado. Nem feira de peixe é desse jeito. Não é desrespeito a feira de peixe. Estou dizendo dessa oba-oba que está aí. Entendeu? É. O Bolsonaro é um arruaceiro. E a turma que está correndo igualzinha a ele. Um governo totalmente corrupto. Com envolvimento com bandido, com milícia, com queiroz. Que quer advogado. Que quer. Olha. O negócio não dá nem para a gente explicar. Esse é o problema. Por isso a gente também está pedindo. Essa crise está aumentando. E vai aumentar cada vez mais. Com o Bolsonaro no poder. E a gente está pedindo uma contribuição. Quem puder. Está aí o Pix. E o número da conta também. Conta corrente. Quem puder. Acima de um real. Já ajuda muita gente aqui. Mas já vou até pegar isso aí. Colocar isso claro. Olha. Cabra nós. Os empresários já entenderam que o Bolsonaro está julgando a economia do país no buraco. Os banqueiros já entenderam isso. Que o Paulo Guedes é outra grande mentira. E o caos só dobra. Ah, a questão institucional. É. Mas é a questão econômica. O Brasil quebrou. Acabou. Está os carros. Metade da população. Está vivendo com a insegurança alimentar. Isso é um nome bonito. Para a gente chamar quem está literalmente vivendo de um processo residual. Não é a pobreza, a miséria total. Mas tem muita gente, inclusive de classe média, que está cortando humildinho para sobreviver. Ou como eu pago o aluguel, ou pago a luz. Está assim. Até o movimento da internet caiu contra o Brasil. Então a coisa está realmente muitíssimo séria. Bolsonaro é um moleque. Nunca trabalhou na vida. Um vagabundo. Que ainda botou três vagabundos na política. Somado. Todos esses mandatos que eles conseguiram. Eles tiveram 20 vitórias. Nas urnas eletrônicas. E agora está dizendo que o problema é a urna eletrônica. Por que esse pilantra não resolveu reclamar das urnas em 2018? Por que não resolveu reclamar da coça que ele tomou em 2020? Que todos os prefeitos, até vereador que ele apoiou, perdeu. Era para reclamar ali. Ah, isso aqui estava furado. Ele inventou isso depois do cocô entupido. Ele apostou nisso. Agora perdeu. Agora ele faz o Lira investir em mais uma situação que é outra mentira. Vai colocar em plenário isso aí para pôr votação sim ou não. Quer dizer, então tem gente, por exemplo, os alunos da USP aí de psiquiatria que querem que o Bolsonaro seja interditado. Interdição pediátrica. Ou então é pelo menos uma... Fazer uma junta psiquiátrica e o cara é maluco. Você não é maluco? Que eu duvido muito. Esse é um moleque que ficou 28 anos sem produzir um projeto. E os três filhos dele, o outro, recebe como vereador do Rio, mas vinha em Brasília. O pessoal chama de vereador federal, o Carlos Bolsonaro. Lá dentro do brincão de game, fazendo, procurando fazer troço do gabinete do ódio. O Eduardo, mesmíssima coisa. O primeiro emprego do Eduardo, com o Roberto Jefferson, que inclusive quer agora derrubar o Damaris para poder arrumar um lugar nessa... Nessa possível que esse governo desse cara... E cabe muito bem. O Roberto Jefferson é cara desse governo. Ele não ser até injusto com o bandido daquele, ele não estar nesse governo. Inclusive o Cunha também já podia estar. Aliás, o Lira, que é um... Segnatário... Das dinastias dos Cunha... Ele... Fica aquela história. Porque nem Bolsonaro tem qualquer preocupação com o país, muito menos o Lira. Os dois estão interessados na questão deles. O Bolsonaro em salvar a família da cadeia, e é dele próprio. E tem vantagem em uma série de situações. E aquela mansão do Flávio... É um tapa na cara do brasileiro. E o cara vem falar que não tem corrupção nenhuma na história dele. E o Lira... Que se aproveita da fragilidade do Bolsonaro, para conseguir recurso para a emenda aqui, e para ele se beneficiar como político. E se eternizar no governo. Quer dizer, então... É uma jogada de dois sem vergonhas. Essa que é a... Que está em jogo isso aí. Agora, tem um caso que eu acho que é bastante emblemático também nisso. A posse para a Casa Civil do Ciro Nogueira é uma posse emblemática. Porque a quantidade de gente que estava fora, numa fila, para entrar na cerimônia, e a quantidade de gente que estava lá dentro, é um negócio gigantesco. com a turma do beijamão. Mostrando... Que ele tomou o governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro não está interessado em governar nada. O Centrão quer governar... No lugar do Bolsonaro. E o Bolsonaro quer que o Centrão governe mesmo. Ele não quer saber de governo. Ele não toca em assunto de governo. A única coisa que ele dá é saber. Tem dois anos e meio. O Bolsonaro não tem um projeto. Não tem um feito para mostrar para a população. Olha o que ele está fazendo. O cara... Pega a ponte de madeira, que inclusive já existia lá. E inaugura uma ponte de madeira de 20, 30 metros. É esse o governo do Bolsonaro. Já botou os militares para poderem fazer festa. Fita. Romper fita. 183 metros de asfalto. É isso. É ridículo. Mas é isso. Não tem nada. A não ser destruição. Destruição. Ele vai fazendo tudo o que o mercado quer. Para poder se safar. O Paulo Guedes. É aquela figura. A gente já sabe. O cara representante do que existe de pior dentro do mercado. E vai entregando tudo. Vai entregar Correia, quer entregar Eletrobras. Tudo. Desmontar o Estado brasileiro. Isso em pleno governo. Que ele mesmo, cansa de adizar, colocar, simplesmente, que é o governo que tem mais militar na história da República Brasileira. Mais do que da ditadura. E ele cobra isso dos militares. Ele fala isso cobrando. Olha, vou ter que seis, sete mil militares aqui dentro. O Bolsonaro viveu a vida inteira disso. E ele não está nem um pouco interessado em resolver nada. O que ele está fazendo agora. Hoje ele chamou o Barroso de filho da puta. E jogando em cima disso aí. Ah, não é nada contra o STF, contra o Barroso, contra o Moraes, não sei o que. Aqueles negócios do Bolsonaro, né. Troço de folheiragem. É nesse nível. Quer dizer, então o presidente da República chama lá o cara, o presidente do TSE e também membro do STF. De filho da puta. Põe o vídeo na própria página, aí deu uma merda na nada lá e ele tirou. Mas é um moleque, é um maluco. Quer dizer, o cara que não... É na mão desse cara. Que é o ligarquismo do bom país. Com seu antipetismo, com medo de Cuba. Com medo da Venezuela. Aí, o que que deu? Ainda hoje, eu estava falando com um amigo desses bolsonaristas malucos. Uma pessoa que eu gosto muito. E ele falou, e eu estava explicando tudo o que aconteceu. Ele falou, não, isso não é culpa do Bolsonaro. Eu falei, lógico que não é, não. A culpa é tua. Que além de votar, apoia um idiota desse. Estava querendo me explicar como se eu fosse um imbecil. Falei, além de você não saber nada de política, você pelo menos podia se colocar em uma audição. Falei, meu irmão, eu não sei nada. Falei, então a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é tua. Tua ignorância e até arrogância. Que você não sabe de nada. Eu ia discutir o que você não sabe. Então você está comprando qualquer coisa dele. O cara nem tomou vacina. O cara não tomou vacina por causa do Bolsonaro. Imagina um troço desse. Será que o Bolsonaro descobre que ele tomou vacina? É assim, nesse nível. Então é uma seita maluca, na verdade é uma seita diabólica, esse bolsonarismo. O país está o caos em todas as áreas. Todas, todas, todas as áreas. Principalmente no que se refere a Covid, que não sei quantas vítimas. Ele ainda vai fazer. Uma quantidade de gente que está sofrendo, quem conseguiu se recuperar, saindo da UTI, mas sofre uma recuperação dolorida que ninguém sabe qual é o final dessa história toda também, como é que vai ser suas pessoas. E fora 600 mil mortes. E para ele, tanto faz se for um milhão, dois milhões, ele nem toca no assunto. Ele não é presidente do país. Isso é um plano não é meu. Agora coloca o Queiroga lá, fala, tem que ter outro, paspalho. Entendeu? Mas também não é bobo, já está pensando em ser senador. Quer dizer, então é na mão dessa gente, que é essa classe média. E, logicamente, a classe dominante botou o país. Tem algum benefício no momento? Tem, como eles tiveram. O banco mesmo teve. Agora estão vendo os banqueiros fazendo um levante. O cara do presidente da Natura falou, não pode continuar desse jeito mais. Tem que ter uma atitude dura contra esse cara. Todo mundo está vendo o que ele é. O cara é um incendiário, pô. Entendeu? Se faz isso por molecagem, ou porque é louco, porque é maluco, não sei. Tem que tirar o cara. Ele não pode continuar mais. Bolsonaro é um bandido. As pessoas têm que se convencer disso. Não pode continuar mais. A crise institucional, lógico que tem, mas ela é fruto da crise real da vida de mais de 200 milhões de brasileiros, que só 1% se beneficiau disso até agora. O resto viu a vida piorar e muito. Esse é o nosso banco. Por isso esse cara não tem condição de governar. E não vai. Por isso ele está cada vez mais isolado, cada vez mais cercado, cada vez mais encurralado. E ele está indo direto por causa da falso. Ele sabe que vai pra lá. Está querendo espermear, mas sabe que ele vai ser degolado. Não tem. O tempo, eu não sei. Mas tudo indica que cada dia a gente sente que esse processo está acelerando mais. A Bolsonaro não tem condição mais de ficar na frente do sentar na cadeira da presidência. Governar não governa. Mas sentar na cadeira da presidência e não ter ninguém no comando do país. O país está à deriva. Todo mundo está vendo isso. Bom, gente, é isso. O senhor reitera que eu pedi pra vocês que vocês se inscrevam no canal, que dê um like, compartilhem, participem aqui do debate. Inclusive, por sugestão, a gente vê tudo. A gente vai procurar ver o tema, entender até, pra poder discutir isso. E aqueles que puderem, dê uma contribuição pro nosso blog, o Antropofagista, né? Meu nome é Carlos Henrique, inclusive aqui embaixo tem o Pix, tá? Também. E o número da conta. E aqui o canal também, pra gente poder tocar. Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos.